Estamos de volta às 7 horas e 10 minutos em Governador Valadares, a Polícia Militar procura a dupla que atirou e matou um catador de materiais recicláveis de 41 anos no bairro Santelina. O crime foi no domingo à noite. O Miguel Bras está de volta com a atualização desse caso para a gente. Miguel. Exatamente, Saulo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ainda não haviam sido localizados. A polícia disse que a vítima vendia materiais recicláveis quando foi surpreendida por duas pessoas que se aproximaram do local a pé. Uma delas estava armada e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Ainda conforme a PM, uma pessoa que estava com a vítima teria sido baleada e foi socorrida ao hospital da cidade. Já o catador de materiais recicláveis morreu no local do fato. Após o crime, a dupla fugiu. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Após todos os procedimentos, o corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Ainda conforme os militares, a motivação e a autoria estão sendo apuradas. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.